Voltamos com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje, nosso programa de número 9, falando sobre consciência cósmica. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, então vamos continuar aqui nessa citação de Hermínio Corrêa de Miranda. Vamos só fazer uma recapitulação do micro para o macro, só para o nosso telespectador situar-se. Quando nós percebemos que um átomo é um aglomerado de forças vivas, que nasceu de uma força composta de incontáveis realidades, conforme Gubb na obra Libertação, que André Luiz anota, que a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E percebemos que essa infinidade de seres nasceu antes da matéria que nós chamamos de energia universal, que vieram da matéria elementar e nasceram do princípio inteligente do universo, que tiveram a sua origem no psiquismo divino. Mas vemos esses átomos, só um átomo, segundo Gibran, Cali Gibran, já contendo todos os elementos da Terra. Tudo que tem na Terra tem num átomo. Mas Joana de Angeles vai um pouco mais longe e afirma que tudo que tem num átomo tem num universo. O universo é composto de átomos e os átomos, por sua vez, são universos em miniatura. Então, quando nós estabelecemos um pensamento, nós criamos átomos, porque nós estamos pensando em revitalizar o nosso corpo ou aprimorá-lo. Se for para revitalizar o corpo, nós vamos construir esses átomos, moléculas, para transplantá-los ou transportá-los, exteriorizá-los, na direção dos núcleos atômicos existentes em nosso corpo físico. De fato, nós vamos criar a bioenergia ou os princípios vitais para que ele se transforme em fluidos vitais e, mais tarde, em energias vitais. Mas se formos criar um hormônio, por exemplo, ele precisa de um corpo para expressar. Ele vai precisar de energia e vão ser esses mesmos átomos que nós vamos criar para se transformar na espaçonave para trazê-los para o nosso cenário físico. De qualquer forma, mesmo que criemos os hormônios, nós vamos criar átomos também no simples pensamento. E, ao pensar, nós interagimos com o nosso universo como um todo, porque Allan Kardec, na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, em obras póstumas, na Revista Espírita, ele fala que nós estamos conectados a todas as nossas vivências. Então, imagine os bilhões e bilhões de anos de experiências que nós temos como espíritos imortais. nós estamos interagindo com todas elas simultaneamente. Com todos os seres dentro de um mundo. Ele não falou seres humanos. Os mais de 60 bilhões de espíritos animando a forma humana, os pré-humanos, os animais, o reino animal, o vegetal, o mineral, e os outros reinos naturais que não daria para descrever a quantidade, a enormidade deles. Então, imagine dentro de um mundo. Mas agora imaginem a nossa conexão com todos os seres de todos os mundos. Porque só sistemas solares semelhantes ao nosso tem de 200 a 500 bilhões só em uma galáxia. Só a galáxia semelhante à nossa, a Via Láctea, dentro de um universo, tem de 120 a 200 bilhões. Só universos dentro de uma dimensão são infinitos. Só dimensões para compreender um átomo ou os átomos do sistema periódico, teríamos que estudar pelo menos 26. E sabemos que em Deus, na consciência cósmica, os universos são infinitos. Assim como em nós, a nossa consciência cósmica, porque também somos frações dessa, ou nós, como consciências cósmicas em miniatura, também temos esse universo infindável. Não dá para contar quantos átomos tem o nosso corpo. Porque células, pensávamos que eram 100 trilhões. Agora descobrimos que os 100 trilhões não formam mais do que 30% da massa física do nosso corpo. Os demais são micróbios, vírus, bactérias, ultravírus, etc. Os seres que sustentam o nosso corpo. Mas antes, já percebíamos, quando fomos maçons nas encarnações passadas, que o nosso corpo não tem apenas 200, ou melhor, 100 trilhões de células, mas 200 quintilhões. Então, a cada hora nós vamos percebendo o tamanho desse micro e tentando mensurar o tamanho desse macro. E o menor movimento de um único ser, como nós vimos aqui, nós, como um diminuto átomo, interferimos no cosmos. E, a depender do contexto em que vivemos, nós podemos complicar a situação da nossa família, por exemplo, e gastar milênios recebendo pais como nossos filhos, se fomos maus filhos, filhos como nossos pais, se eles não souberam nos valorizar como pais. E nesse ir e vir, tanto tentando reconciliar com o externo, e a depender desse relacionamento externo, eu desequilíbrio o meu universo interno, eu vou precisar trabalhar os meus traumas e conflitos internos, que vão eclodir e refletir, como desequilíbrios emocionais, por exemplo, alterando os automatismos psicofísicos, e gerando incontáveis realidades enfermiças no campo material. E se eu ajo de forma desarmônica, como um ser enfermo e maturo, eu vou desequilibrar o contexto, agora não só na família, mas no trabalho, na sociedade, no planeta, como um todo. E tudo isso, se for tirado do lugar, se sairmos dessa harmonia, precisamos retomar e fazer, ou deixar como achamos inicialmente. Ou seja, quando encontramos um banheiro limpo, nós precisamos deixar o melhor do que encontramos. Do contrário, ali na frente, a vida vai nos convidar a refazer o caminho, e às vezes a gente não gosta muito de refazer o caminho. Por exemplo, quando eu tiro indevidamente um recurso de alguém, tirar é fácil, mas quando eu vou devolver, parece que a gente não gosta muito de devolver, ou reorganizar o que foi desorganizado. Então, essa interação, ela é infindável, porque nós estamos constantemente nos relacionando, e aí você tomou uma proporção, nos mostrou a proporção enorme que isso toma, diante do universo como um todo, e essa inter-relação que temos, e tudo isso está relacionado com a lei de causa e efeito. Exatamente. Cada causa, ou melhor, não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Então, qualquer coisa que nós pensarmos agora, vai haver um efeito, e qualquer efeito vai provocar novas causas. Ok. Então, vamos continuar aqui na citação de Hermínio Correia. Nós podemos começar lendo tudo de novo, fracionado, e a gente vai pontuando a cada etapa. Tá. Desde o início aqui, nenhum de nós... Nenhum de nós. É uma ilha psicológica ou emocional. Só que já pode parar. Psicológico e emocional já são duas coisas diferentes. Então, quando nós falamos de psicológico, ou de psique, ou de psique, nós estamos falando dos conteúdos mais profundos na alma. Quando estamos falando de emocional, há algo mais periférico. Então, não somos, nem psicologicamente, nem emocionalmente, uma ilha isolada. Quando eu emito uma emoção, eu estou interligado com incontáveis realidades emocionais. Assim como qualquer estado psíquico, também com incontáveis realidades. Somos partículas de um só continente da vida. Um só continente da vida. A vida é única. Um só continente, estamos falando do cosmos. Essa amplitude toda que você mencionou, né? Exato. Então, não tem como estar isolado. Então, o menor movimento de um ser afeta o conjunto na visão de Leandrini. O êxito ou o fracasso vai interferir nesse contexto. Se eu macerar uma folha, uma simples folha, ou tocar numa simples flor, como Hermínio Corrêa de Miranda, nessa mesma obra, fala, se eu tocar numa flor, eu estou interferindo na estrutura de uma estrela. E agora, se eu amassar a pétala de uma flor, eu já estou desequilibrando o cosmos. Se eu usar devidamente a mesma flor, eu estou promovendo esse cosmos. Porque eu posso usar uma flor como alimento. Porque tem flores que nós podemos usar como alimentos. Eu posso usar uma flor como medicamentos. Eu posso usar uma flor para embelezar um espaço. Mas nós que já temos uma consciência X, a depender de como cultivamos as flores, nós não vamos cortar as flores para fazer um arranjo, mas pegar a flor ou já plantá-la num vaso para fazer o arranjo vivo. Nós vamos ter mais benefícios e menos prejuízos. Mas se eu plantei visando esse enfeitar algum ambiente cortando, ela já sabe que vai passar por aquele processo. Então, tem duas coisas que precisam ser pensadas. Ou eu planto a flor com aquela destinação, ou eu já preparo de outra forma, porque, do contrário, eu vou desequilibrar um contexto. Porque quando ela nasce sabendo que vai passar por um processo diferenciado, ela já está pronta para aquele cenário. Mas quando, de repente, só porque eu quero, sem pensar, eu vou colher flores no campo, sem pedir, e elas não foram, às vezes, preparadas para isso, e eu tenho que ter uma habilidade fantástica, fazer uma oração, pedir licenças aos elementais, dar a eles o tempo de prepará-las, porque, do contrário, nós vamos desequilibrar. E esse desequilíbrio é lá e aqui? Lá e aqui, porque o mesmo desequilíbrio que eu causo lá, eu trago para cá. Porque eu estou assumindo a responsabilidade do desequilíbrio que eu estou causando. Hermínio Corrêa de Miranda, nessa mesma obra, ele narra que, quando os indígenas precisavam de uma árvore para fazer uma canoa, para consertar, ou construir uma situação qualquer que eles necessitavam, eles faziam uma oração e ia conversar com a árvore X. E, de acordo com o que eles conversavam com aquela árvore, e as demais, as que estavam no entorno, percebiam que aquela ia ser cortada, as outras desmaiavam. Ou seja, o elemental responsável por gerenciar a consciência daquelas, saiam fora. E, quando terminava a oração, o ritual, eles ia e cortavam a vizinha, não cortava aquela. Eu percebia que aquela suportava o diálogo, e as outras fugiam. E, quando a outra fugia, já não tinha mais a consciência diretora, e cortava qualquer uma daquelas outras, porque já não estava ali o elemento que sentiria a dor maior. Mas elementos menores, que ficavam felizes de serem promovidos, já que não tinha mais uma diretriz. Muito interessante, quando eu ouvi essa história, né? Exato. Então, Sebastião, vamos deixar o nosso destrinchar para o nosso próximo bloco. E você que está aí acompanhando o nosso programa, quiser se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, fazer parte desta grande obra, é só você ligar para 0800 12 18 38, aproveitar as vantagens de ser um sócio deste clube. Vamos, então, agora para o intervalo, e já voltamos. Aguardo você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.